Música Muito bem, são 10 horas e 56 minutos com a energia daquela boa mesmo que vem lá do céu, do eterno, aquele que nos conduz a vitória todos os dias. Beleza, Marcelo Asmar, bom dia! Bom dia! Eu não ouvi muito bem, eu vou tirar aqui desse lado, esse aqui eu não estou escutando. Coloca a tua outra, porque eu estou ouvindo muito bem desse lado aqui, já, vai. De novo, bom dia, Marcelo Asmar! Bom dia! Olha, Ricardinho, foi boa esse efeito aí. Explodindo toda a energia negativa, a gente entra na sua casa a partir de agora, no seu trabalho, onde quer que tenha uma TV ligada e recebendo o sinal da TV em tempo, no SBT Canal 10, a gente agradece a sua audiência e faz esse convite para você participar conosco de mais um programa da comunidade. Mais essa grande rede de informação que se forma em prol das comunidades. Então você liga daí do outro lado, a gente se conecta daqui e a gente vai levando até meio-dia e 25 com muita informação e muita comunidade na sua TV. 10 e 57! Marcelo Asmar, deixa eu mandar um abraço especial para o seu Raimundo. Alô, seu Raimundo, do Distrito 2, ali próximo ao Conjunto Lula, em frente ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, Saúl em Castanheira, lá onde está a nascente do Igarapé do 40, o seu Raimundo que trabalha na Barraca da Mara. A Mara é a mulher do seu Raimundo e hoje ele não escapa de receber esse abraço especial de toda a nossa equipe. E ele disse o seguinte, Marcelo Asmar, ele disse assim, olha, com vocês é diferente, porque na concorrência a gente não tem a moral que vocês dão. Então segura aqui, vamos mandar um beijo especial para o seu Raimundo. Parou, seu Raimundo da Barraca da Mara, tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Só que o senhor tem esse beijo, esse beijo, o coração explode. É de doer a bochecha, viu, seu Raimundo? É um beijo, quase que não volta. Quase que dá cãibra de coelho nessa bochecha. Não, não brinca não, colega, eu tô até agora assustada com aquele pau daquele coelho ali, Lili, que fica me mandando um negócio de coelho aqui. Vamos falar do nosso agora impresso? Quinta-feira, edição de número... Eu me assustei, mas foi de delay assim. Ai, pronto. Não, eu tenho, Mara, não vai de nada, Mara, deixa pra lá. Ô, senhor, assustada tô eu até agora, Mara. Tá certo. Assustada tô eu, que eu acho que vou mostrar uma coisa que é nova pra pessoa, a pessoa, eu já sei o que vai acontecer, antes de ver o vídeo, já fala. Eu queria, ô meu Deus, que trabalha. Manda, Mara, se alasmar. Edição de número 1066 do nosso agora impresso de hoje. 50 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa bem cedinho, lá no ponto de ônibus, lá na padaria, onde você come aquele seu pão com tucumã e queijo coalho, café com leite, leva o seu agora impresso pro trabalho. Aproveita levar dois pra você ler o seu tranquilo e o outro dá lá na repartição, né? E hoje, o nosso agora impresso destaca a prisão de membros de uma facção criminosa que foram presos lá no Rio de Janeiro, né? Na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, num apartamento de luxo. E um dos acusados pode ter também participado da execução do delegado Oscar Cardoso. Destaque da página 7 do agora impresso, que traz aí muitas outras informações. Preço da farinha já avisa que vai ter alta, depois que a gente anunciou ontem, né? Uma queda de 3% no preço da farinha, lá vem mais alta tacada na nossa cabeça aqui, vai aumentar 33% por causa da cheia. E você confere no Agora Impresso todos os dias. Edição de número 1066 nas bancas desde muito cedo, 11 horas e em ponto. Você que tá aí do outro lado, agradecemos muito a sua audiência. Você também que se conecta com a gente. O que que houve aí? Minha, uma pessoa nojenta, né? Se conecta conosco por meio do portal Em Tempo. Coloca o portal, coloca o portal aí. Coloca o portal www.entempo.com.br As informações, como a gente sempre diz e faz questão de repetir, informações da capital do interior do Brasil e do mundo a um clique do seu computador, tablet ou celular, meu amigo. Além disso, você ainda escuta o melhor da programação musical na Em Tempo Online, a nossa rádio web. E ainda encontra as edições digitais do Jornal Em Tempo, do Jornal Agora, e também na sessão de vídeos, as reportagens exibidas aqui, no programa Agora e no Jornal Em Tempo. Vixe Maria, é muito treinado esse menino. Olha, e você pode participar conosco ligando para o 3307-3951 e 3307-3952, porque o programa da comunidade é feito com você e para você. Fecha aqui nela. 11 e 1. Dá essa olhada de novo para o telespectador aí. Como é que é o negócio? O programa, o programa, o programa da comunidade é feito com você e para você. Ficou bom? Ficou? Ficou ótimo. Solta a vinheta que nós já estamos no ar. Obrigado pela audiência. Ficou bom?